Fala galera, beleza? Quem tá falando? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês, né? Um vídeo de GTA San Andreas hoje, e dessa vez... Sabe por que tá tudo zerado? Porque eu baixei um save zerado aqui Eu acho que eu vou parar de fazer a série de GTA San Andreas, a não ser que vocês queiram, né? A série de GTA San Andreas Pegue esse carro aqui, pegue esse carro aqui, pegue esse carro aqui, se ele que eu... Pois é, a não ser que vocês queiram a série de GTA San Andreas aqui no canal, eu vou trazer Mas por enquanto eu vou só dar uma zoada mesmo aqui, com o save tudo zerado já, vejo Nossa, mano! Que merda aconteceu aqui? O carro tá capotando ainda, vejo Para, vejo Sai! Não! Cala a boca aí, policial, cala a boca Ah, foi esse cara aqui que... Mano, eu fiquei todo bugado agora, valeu aí, mano Foi mal aí, tô te matado porque eu conheci o teu carro O cara matou, velho, policial, tipo... Eu errei o tiro e a bala foi, tipo... Pro lado e diz que matou ele, aí eu tomei um susto Olha o carro da TV, mano, o carro da TV, mora pra esse carro, mora pra esse carro, mano, esse carro muito da hora Vem cá, 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 são news, são news, vem cá, vem É um cara... É um cara... Ei, vem cá, mano É um malaco que trabalha pra... Pra empresas de TV, ó lá Cheio dos ouro Vamos lá Agora vamos fazer uma entrevista Vamos fazer uma reportagem na rua aqui Vamos estacionar aqui no outro lado da rua, no outro lado da rua Isso, galera, vamos lá Aqui podemos retratar claramente que temos um traficante Esperando Quando ele chega à polícia, vocês podem ver que ele disfarça totalmente Que ele tá vendendo drogas Mas quando a polícia passa Você consegue perceber Olha ali, olha ali Negociação, galera Negociação Vocês podem ver nesse momento, ao vivo, agora Que temos um traficante negociando Nossa, olha isso, cara Olha lá E agora vamos fazer Sorrateiramente vamos matar esse traficante Porque precisamos de poucas pessoas mais no mundo Matamos ele Senhora, senhora Por que você está correndo de mim, senhora? Senhora, 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 senhora Senhora, senhora, senhora Senhora, senhora, senhora Senhora, 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 senhora Mano, a gente precisa fazer alguma coisa muito bacana aqui Eu tinha costume de plantar muita bomba nesses carros aqui, ó. Sabe esses carros, essas lata velha que fica espalhada? Sabe as carcaças de carro, né? Aí eu tinha costume de espalhar isso aqui, mano. Eu tinha uma mania de fazer isso. Aí eu explodia e o carro saia voando. Não sei se vai acontecer aqui. Mas vamos se distanciar pra gente ver aqui. Nossa, velho, que isso, mano. Que bagulho bugado, velho. Agora a gente vai botar na parte de trás dele aqui. Pra ele decolar pra ali, pra frente. Pra aquela direção dali. Aí a gente faz isso aqui, ó. A gente bota muita bomba. Várias bombas. Várias bombas. Isso. Aí agora a gente aciona. Vamos se distanciar pra gente ver como é que vai acontecer. Um, dois, três e... Não foi bem pra onde eu queria que ele fosse, mas beleza, né? Agora a gente vai tentar botar embaixo. Agora eu acho que ele vai. Agora eu acho que ele vai. Agora ele vai. Com certeza ele vai. Vamos lá. Tem um carro que bateu ali e explodiu junto comigo. Um, dois, três e... Pum. Nossa, olha onde o carro foi, velho. Então é isso, galera. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem diferente. Eu nunca fiz um vídeo de GTA San Andreas assim no canal. Geralmente eu faço de série ou sem falar nada, né? O último vídeo que eu fiz de GTA San Andreas foi sem falar nada. Deixa o seu like aí pra saber se você quer mais vídeos como esse. Deixa nos comentários aí sugestão pra coisas que eu possa fazer aqui no vídeo, tá beleza? No vídeo de GTA San Andreas. Se vocês quiserem a continuação da série de GTA San Andreas, basta comentar aí. E continua a série de GTA San Andreas. Eu bagageei. Pois é. É só vocês comentarem aí, beleza? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Não se inscreve nas redes sociais, que nem eu falo. Se inscreve nas redes sociais. Compartilha nas redes sociais pra ajudar na divulgação do canal, beleza, galera? Olha eles dando um cheiro aqui, ó. E é isso, galera. Beleza. Valeu. Falou. E é isso, galera. E é isso. E é isso. É isso. E é isso. E é isso.